Oi gente, tudo bem com vocês? Espero que sim, gente, que esteja todo mundo muito bem aí. Olha a Rosi aqui de novo pra nós fazer mais uma receitinha. Eu quero que você acompanhe comigo, eu tô conseguindo de antes na mesa, vou mostrar pra vocês o passo a passo, um bolo de leite ninho no liquidificador. Você vai amar essa receita, deliciosa, eu vou aconselhar você a fazer na sua casa. Acompanhe tudo comigo, deixe seu joinha esperto, ative o sininho pra todas as notificações e se inscreve se você não é inscrito, que daí nós estamos sempre juntos, ok? Acompanhe aí. Você vai precisar então, pode colocar direto no liquidificador, três ovos, meia xícara de óleo, vai colocando tudo no liquidificador, uma xícara de açúcar, uma pitada de sal e aí você bate essa mistura aqui por uns 30 segundos no liquidificador pra acrescentar o restante dos ingredientes. 30 segundos no liquidificador, aí você acrescenta duas xícaras e meia de farinha de trigo, eu tô acrescentando aqui pra vocês verem, aí você acrescenta um copo de leite ninho, coloca um copo de leite ninho e uma xícara e meia de água. Aí você vai bater isso aqui no leite, bate lá por uns 30 segundos e depois nós vamos acrescentar então o fermento pra bolo pra nós levar pra açaí, eu vou bater ele e vou mostrar pra vocês aí, gente. Vai dando um joinha aí pra mim, bem esperto, acompanhando essa receitinha fácil, deliciosa, que você pode fazer na sua casa aí, é rapidinho e tenho certeza que você vai gostar. Gente, eu já bati no leite, então olha que mistura linda que ficou. Agora você acrescenta uma colher de fermento químico, fermento pra bolo. Dessa altura aqui você pode colocar no leite por uns 3 a 4 segundos, ou você pode mexer direto no leite. Lembrando também, gente, toma cuidado, né, pra não encostar embaixo ali. Lembrando que você também pode fazer esse bolo na mão. Por que que ele é um bolo fácil de fazer? Eu faço no leite por aquela praticidade que é, mas você pode fazer aí na mão, que vai dar bem certinho. Olha aí, ó. Olha aí, misturou bem o fermento, agora a gente leva pra assar. E vai ficar maravilhoso o nosso bolo. Aí, eu já tô com uma forma aqui, essa minha forma aqui é um tamanho médio, você pode fazer aquela que tem, ó, espaço no meio. Você pode fazer uma forma quadrada também. Eu já tô com a minha untada e enfarinhada, vamos colocar a massa pra assar. Já começou a crescer, gente, olha que delícia. Que lindo que é de fazer, né, pessoal? Fácil de fazer também. Tira um pouco do excesso aqui, vamos tirar um pouquinho do excesso aqui de dentro do leite. E aí, eu vou colocar no forno pra assar, pessoal. Forno, meu forno pré-aquecido ali. Você coloca aí, no meu eu faço 40 minutos, tá assado? 40 minutos, 180 graus. Vamos colocar pra assar, então. Pra assar, pessoal, o nosso bolo. Quando tiver assado, vou mostrar pra vocês. Olha aí, eu sei, 40 minutos, 180 graus, vai tá pronto o nosso bolo. Gente, olha o nosso bolo. Já está assado. Agora, eu vou deixar esfriar. Dá dando pra vocês verem aí, né, pessoal? Se informar, eu vou mostrar pra vocês. Mas ele tá lindo, cresceu, tá muito lindo mesmo. Gente, o nosso bolo de leite ninho já ficou pronto. Agora, eu pego uma peneira e faço isso aqui, ó. Vocês estão vendo aí? Aí, você faz o teu gosto. Se você quiser botar mais ou menos, você coloca mais ou menos, dá uma peneiradinha em cima. Olha que lindo que fica, pessoal. Merece um like, né, gente? Coloca um joinha esperto pra mim aí. E vamos provar o nosso bolo, né, gente? Provavelmente deve estar muito gostoso. Olha, gente. Olha que massa, pessoal. Olha que delícia que fica. Eu quero aconselhar você a fazer na sua casa. Hum! Maravilhoso. Perfeito. Não tem erro. Um beijo pra todo mundo, gente. Obrigada por ficarem comigo até agora. Eu vou deixar a receitinha na descrição pra vocês fazerem esse bolo. Delicioso, maravilhoso. Bolo de leite ninho. Você faz no líquido, mas é fácil e rápido de fazer. A sua tá prontinha. E é isso aí. Esse foi meu vídeo de hoje. Eu quero dizer pra você, acredite sempre. Sempre. Não desanime nunca. Começa amanhã de novo. Um novo ânimo. Uma nova coragem. E vai dar certo. Acredite sempre. Acredite em você. E que você vai conseguir. Um beijo. Até o próximo vídeo, pessoal. Tchau, gente.